Oi e aí galera beleza cara como vocês viram aí no título né hoje nós vamos falar sobre hermenêutica beleza é primeiramente o que é uma hermenêutica tá hermenêutica é um modo de interpretação de texto tá é geralmente é usado em teologia e em direito beleza estamos bem até aqui né então que me motivou fazer esse vídeo né é algumas pessoas que debate comigo falam muito da importância da hermenêutica somente nesses meus vídeos que eu tô fazendo sobre religião então eles falam que a você não usa hermenêutica para beleza só que acontece cara você lembra que eu falei que a hermenêutica é interpretação de texto beleza então o que acontece para quê que eu vou interpretar uma algumas citações que são que são bem claras né que não tem o que interpretar né então eu vejo não faz lógica nenhuma isso tá vamos continuar aqui é porque disso né é os motivos para o vídeo esse vídeo acontece tem um debate que eu tive e estou tendo ainda até agora né com um rapaz que sobre o o lance lá do bandido executado é do bandido lá do criminoso executado e o que acontece eu fiz uma pergunta para ele né porque primeiro falo os motivos da pergunta que eu fiz depois eu falo a pergunta que eu fiz né a gente tava debatendo tal e ele argumentou que eu estava colocando palavras na boca dele né que eu estava falando que ele defende a execução sendo que ele nunca falou isso beleza aí o que eu fiz eu fiz uma pergunta bem clara para ele eu cheguei e fiz a pergunta assim ó se eu vou ver se eu puxo da cabeça eu não deixei escrito aqui mas vamos lá é se é correto é correto um policial atirar numa pessoa né ou um criminoso deitado no chão desarmado e com a mão na cabeça né se ele acha isso correto beleza que foi o que aconteceu eu já tenho vários vídeos aí mostrando eu vou mostrar de novo beleza e depois disso eu ainda respondi escrevi assim ó por favor responda sim ou não e aí eu deixei embaixo né é mateus 537 né para quem não sabe que o que é mateus 537 é quando jesus fala é seja uma só palavra assim sim não não entendeu você tem que dizer sim sim não não e tudo que provém além disso é vem do maligno né então o que que eu ganhei em resposta um sim sim não não e eu recebi um textão que tá aqui na descrição até rimor é que para responder isso né é engraçado eu só pedi um sim sim não não e e dá esse texto aqui né então vamos lá é o textão eu não vou ler todo o texto tá eu só vou ler algumas coisas aqui que eu achei interessante no texto dele essa se eu consegui eu vou deixar do jeito que tá aqui tá ela tá grifada as partes que eu achei interessante e tá vamos lá hum e aí ele diz assim essa parte que eu achei interessante ele faz todo um textão blá blá mas essas partes são mais interessantes tá aí faça ó essa utilidade da hermenêutica davi matou é milhares mas não foi imputado pecado porque aqui essa parte que eu achei legal o pecado está na maldade por trás da ação beleza tá eu concordo com isso como ele diz lá é jesus deixa isso bem claro ali em cima no trecho só o que acontece é como você mata uma pessoa sem ter maldade né se você for pegar a bíblia inteira no novo testamento né porque é por isso que eu falo a importância de você deixar de lado velho testamento tá porque por exemplo o texto que ele citou aqui em cima né vamos lá aonde aí ele fala assim ó é isso deixa bem claro no texto lá em cima né aí você vem aqui ó né e tá escrito assim ó tem desviste o que foi dito aos antigos não matarás e quem matará e quem matar estará sujeito a julgamento mas tá eu acho que ele não entende essa palavra massa tá bom toda vez que que você vê uma palavra essa palavra massa essa parte atrás do massa né antes do massa ela não serve para nada apenas contextualizar a ação para depois do massa tá isso é aula de português entendeu é só você qualquer professor de português pode falar isso tá bom então mas eu vos digo todo aquele que se se tirar contra seu irmão estará sujeito a julgamento beleza aqui irmão ele tá falando pessoas próximas não precisa ser irmão de sangue tá tanto que aqui embaixo é Jesus deixa claro fala assim ó é harmonizar arte sem demora com o teu adversário então que quer dizer o que você tem que se harmonizar com o teu adversário e quem é o adversário cara entendeu é todo aquele que que é seu adversário não não importa entendeu no caso do policial seria o que os bandidos os criminosos entendeu então a mas eles tem que tentar combater com flores não cara entendeu eu acho que o justo né Deus disse Jesus também disse assim ó é é é bem-aventurados os justos então quer dizer que Jesus gosta né Deus gosta das pessoas justas então é lógico que não é justo um criminoso cometer um crime e ficar impune isso não é justo tá mas você tem que ter o que seria o que seria mais justo e não matando a pessoa porque matar tá totalmente excluído entendeu não importa você não vê justificativa para matar no novo testamento em parte alguma tá pelo contrário você tem para você ser morto Jesus não prometeu vida para quem seguisse ele prometeu morte prometeu perseguição entendeu ninguém diz que ia ser fácil ser cristão as pessoas querem tornar ser fácil é vamos lá então aqui nessa resposta que vocês vão ler né eu deixei grifado as partes que eu achei mais interessante é se eu conseguir trazer esse texto para lá fica bem clara a intenção de torcer a palavra de Cristo né para adequação a sua conveniência isso é bem claro sabe é só pedir um sim sim um sim ou não entendeu e ele vem com um textão que é para quê é para torcer é aquela palavra né gente que Jesus fala é tudo que passa disso é do maligno e é bem isso mesmo entendeu você vê uma torção ele vai lá pega Davi aí traz para cá fala não que Davi é justificado por causa disso e disso e disso sendo que Jesus falou isso depois de Davi se Jesus tivesse falado isso antes de Davi aí você conseguiria colocar isso em Jesus mas quando ele fala mas ele ignora tudo aquilo que aconteceu depois entendeu aquilo que aconteceu depois antes desculpa antes do mas é contexto é apenas contexto para justificar o que vem depois beleza isso é interpretação de texto é simples entendeu hermenêutica para que você vai usar hermenêutica em citação clara não faz sentido nenhum tá beleza então eu vou chegar aqui a minha conclusão né eu vou deixar aqui e depois no final ele ainda fala assim né depois do textão eu achei engraçado opa desculpa eu achei engraçado que aí ele pergunta faz assim ó respondi sua pergunta tipo mano eu dei risada sem brincadeira cara eu ri pra caramba quando quando ele escreveu isso aqui quando eu li esse texto né então o que acontece para mim né na minha interpretação no meu entender a hermenêutica serve apenas a hermenêutica usada do jeito que esse pessoal está usando hoje serve apenas para adequar a bíblia as suas conveniências a sua vida ah eu acredito que pessoas possam morrer por certas causas então eu vou pegar essa parte aqui vou misturar essa parte aqui e vou fazer um entendimento para essa parte aqui entendeu é isso que a hermenêutica está servindo ele pega a citação clara de Jesus e citação e fatos históricos claro de Davi mistura os dois para justificar mortes beleza isso é errado Jesus em nenhum momento justificou a morte de ninguém pelo contrário tá ele não fez isso então vamos lá só que acontece aí você vai falar a hermenêutica então não é importante é óbvio que é importante tá por exemplo você pega o livro de apocalipse tá aí que acontece apocalipse não é uma citação clara apocalipse é um sonho uma visão não eu não sei não importa não é uma citação clara entendeu eu vou interpretar como se fosse um sonho tá é uma visão mas é um sonho também eu não sei qual é que estava o contexto lá que a pessoa viu né tal então sonhos você tem que interpretar visões você tem que interpretar mas uma citação clara em cima de um monte falando para um monte de pessoas em verdade vos digo não matarás blá 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 cara isso não precisa ser interpretado entendeu não faz sentido entendeu é igual a hermenêutica é tem é teólogos que estudam isso e tal cara aquelas pessoas que estavam escutando jesus eram camponesas acho que elas se bobearam analfabetas pra que que jesus ia falar alguma coisa aí tem as parábolas beleza as parábolas isso é outro assunto entendeu tanto que quando tá escrito na bíblia então jesus falou por parábolas beleza quando ele fez a citação do monte ele foi claro e específico tá beleza eu acho que eu deixei bem claro isso o vídeo deve ter ficado grandão e até a próxima fui tchau tchau tchau